e agora eu gostaria de chamar aqui com a gente o doutor Alexandre Borges Olá doutor Oi, boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, tudo bem por favor, então vamos seguir com a apresentação e gostaria de saber, e estou curioso também por que decidi por Eric Condell? Obrigado doutor, siga aí Obrigado pelo convite do time da GE como todos falaram antes e após essa excelente palestra da Heidi é um prazer trabalhar com equipamento de 3 Tesla eu trabalho com vários equipamentos de 1,5 e eu brinco que quando eu sento no 3 Tesla para laudar eu coloco óculos parece que eu trabalhei em outros serviços sem óculos aí a hora que eu sento no 3 Tesla para ver próstata é como se eu tivesse colocado óculos e para a gente falar um pouquinho mais um pouco do que já foi dito o grande trade-off da vida é sempre que você não pode ter tudo ao mesmo tempo e foi uma grata surpresa conhecer o Eric Condell e a gente acabou parece que acabou com esse trade-off então, tudo aquilo que já foi falado antes de tempo, de relação sinal-ruído e resolução da imagem agora parecem ter ficado um pouco de lado e é realmente muito emocionante você poder ver o quanto a qualidade das imagens melhora sem ter a perda de tempo para fazer para conseguir essa qualidade aqui é só um registro do primeiro relacionamento que eu tive com o Eric Condell e eu fui ao extremo no tempo de aquisição desse joelho aqui pegando de 2 minutos e 46 segundos e mantendo os mesmos parâmetros e cheguei a menos de um minuto então, isso me marcou muito pela qualidade da imagem e nesse exemplo aqui a gente vê que a cartilagem que você vê muito bem na sequência original ganha ruído quando você reduz o tempo de aquisição e depois quando vai para a sequência do Eric Condell existe até uma melhora na qualidade da cartilagem então, após ter tido essa grata surpresa com o joelho eu fui para a próstata que é uma das minhas especialidades e por que falar de próstata no Eric Condell? a próstata como a Heidi colocou vem aumentando muito a quantidade de exames no mundo inteiro aqui no Brasil, inclusive e é o único órgão do corpo em que os parâmetros técnicos mínimos são muito bem descritos na literatura desde 2012 com a entrada do Pirads agora nós já estamos na terceira venção que foi em 2019 mas esses critérios foram muito bem especificados por que essa preocupação? porque a próstata exibe uma variação muito grande entre patologias benignas e malignas então, essa alta resolução ela se faz necessária para que você consiga dar um passo adiante e fazer mais diagnóstico com a ressonância magnética do que como era feito antes que é o paciente fazendo o screening com PSA e fazendo a biópsia aleatória então, dentro de diversos estudos que já foram publicados na literatura eu chamo a atenção para esse estudo Precision do New England Journal of Medicine que foi um estudo multicêntrico e nesse estudo eles criaram um critério de qualidade para que cada centro participante pudesse manter a qualidade das imagens e não sei se todos conhecem mas desse estudo Precision nasceu o Prostate Image Quality que foi publicado em 2020 onde os critérios utilizados no Precision foram estabelecidos então, dessa maneira na próstata a gente consegue medir esses critérios de qualidade de uma maneira bem precisa e numa escala que vai de 1 a 5 onde 5 é o exame de melhor qualidade você tem nessa coluna do 5 que é possível tanto diagnosticar todas as alterações benignas quanto descartar lesões malignas por quê? qual é a principal função da ressonância magnética da próstata? ela é dizer quem não precisa de uma biópsia então, o valor preditivo negativo da ressonância magnética de próstata quando bem feita chega a 93% então, esse quando bem feita é muito importante porque se não há qualidade se não há experiência por parte do radiologista que está lendo o exame você acaba perdendo tudo isso então, aqui um exemplo do Pico ou 5 da qualidade de imagem do FOV tudo isso está muito bem descrito para você diagnosticar pequenas lesões ou descartar qualquer paciente que precise ser submetido a uma biópsia o que o Eric Kondiel trouxe para isso? trouxe aquilo que já foi dito que é a capacidade de num tempo menor você ter alta resolução então para começar eu estressei ao máximo o software e trouxe um P2 no aparelho de três Tesla abaixo de um minuto cinquenta e sete segundos então, a gente tem a sequência original e a gente tem três níveis de Eric Kondiel você veja que você tem uma imagem original imprestável em termos de qualidade diagnóstica e mesmo nesse tipo de imagem você consegue no Eric Kondiel trazer para uma qualidade que eu diria nesse caso aqui satisfatória então cinquenta e sete segundos é um tempo extremo para um T2 axial vale a pena ressaltar que essas imagens estão dentro do critério de resolução do Pihads e mesmo assim é possível chegar lá é claro que não está a ponto do que a gente vê do que a gente espera de um 3 Tesla mas está numa qualidade muito melhor do que aparelhos de um e-mail Tesla convencionais que se vêem por aí aqui um outro exemplo mostrando numa aquisição do T2 em cima e com a difusão sintética o B2000 embaixo como você consegue eliminar o ruído e nessas alterações de zona periférica a gente praticamente não tem definição mas quando você coloca o Eric Kondiel você consegue observar as bandas de colágeno na sequência T2 e a preservação dessas bandas de colágeno que são essas pequenas linhas elas são um sinal de benignidade a gente chama isso da zona periférica suja e que sem restrição na difusão elas se referem a prostatite então esse é um paciente que não precisa de biópsia esse é um Pihades 2 e graças a essa resolução do Eric Kondiel a gente conseguiu cumprir o principal papel da ressonância que é descartar a doença clinicamente significativa a partir daí a partir dessa experiência inicial com o Eric Kondiel eu montei um protocolo de estudo biparamétrico ou seja sem a necessidade de injeção de contraste com tempo total de exame menor do que 8 minutos porque eu achei importante eu acredito que a próstata tem ainda um grande espaço para crescer dentro da ressonância magnética e é através de protocolos ultra rápidos que a gente vai conseguir colocar ela no calendário de screening antes sequer possivelmente num futuro do exame de PSA que tem uma especificidade muito baixa para câncer de próstata então aqui esse foi foram os parâmetros e o tempo de exame que eu acabei usando a gente tem um paciente que no meu protocolo original com essa matriz alta 3 minutos e 38 segundos com espessura de 3 milímetros aplicando aqui diminuindo para um nex então e aumentando ainda a resolução de imagem a gente conseguiu trazer para uma imagem mais ruidosa e após aplicar o Ericondiel a gente teve uma redução importante no tempo de exame e conseguiu ter um aumento na resolução para caracterizar todas essas alterações então essa como foi falado para a sequência mais desafiadora que é o T2 axial em seguida o tempo de exame aqui de 1 minuto e 19 segundos no T2 sagital para 1 minuto e 3 então uma redução de tempo mas o que mais me chamou atenção nesse caso foi o ganho na resolução observem o contorno desse cisto aqui entre a próstata e a bexiga e como a gente consegue obter uma resolução muito maior na imagem com Ericondiel a mesma coisa em relação a essa alteração de hipossinal em T2 de baixo sinal em T2 na zona periférica quando a gente aplica o Ericondiel a gente consegue ver que as mesmas bandas de colágeno que eu tinha chamado atenção na sequência anterior então mostrando que é uma característica de benignidade e veja também a deflexão peritoneal aqui no perfil no sagital uma linha um pouco mais borrada e o quanto aumenta a conspicuidade da deflexão peritoneal no Ericondiel em relação ao T2 coronal aqui a gente conseguiu baixar de 1 minuto e 33 para 1 minuto e 7 a caracterização desse cisto hemorrágico na zona periférica da próstata aqui ocorre muito bem mas aumentando um pouco a resolução e diminuindo de forma considerável o tempo de aquisição eles podem observar que a caracterização das paredes da lesão aqui se dá muito melhor com o Ericondiel então as três sequências e por fim a sequência de de difusão que no nosso sistema com uma matriz de 80 por 60 estava em 5 minutos e 39 segundos aplicando o Ericondiel e subindo um pouco essa matriz caiu para 3 minutos com redução do Nex e a gente tem inclusive um aumento aqui no contorno da lesão uma definição melhor dessa lesão no lado esquerdo da próstata e aqui é o estudo que eu me baseei o Prostagram que foi feito pelo Imperial College de Londres esse estudo comparou o screening da próstata apenas com o PSA como é feito habitualmente versus a ressonância magnética e aí considerando a inclusão de pacientes na biópsia os que tem PHADs 4 ou PHADs maior ou igual a 3 você tem uma melhora na taxa de diagnóstico do câncer de próstata e pode-se eu gosto muito de aproveitar tudo que é publicado na Inglaterra por eles terem o NHS que é o sistema de saúde público deles no qual o SUS aqui no Brasil o sistema único de saúde tem muitas similaridades e o meu serviço como faz exames do SUS também é importante a gente ter um exame rápido muitas vezes que não há necessidade de utilizar o contraste no caso da ressonância biparamétrica para que você mantenha uma grande acuraça diagnóstica e um valor preditivo negativo alto como foi demonstrado nos casos anteriores então como direções futuras eu tenho três mensagens a primeira delas é que o Eric Kondiel é um software democrático eu falo porque o Deep Learning abre diferentes perspectivas de melhoras na qualidade do aumento da produtividade dos exames essas diferentes formas de utilização dessa ferramenta podem variar muitas vezes de acordo do gosto de cada radiologista por isso que eu falo que é um software democrático tem radiologistas que optam por ter um pouquinho mais de ruído da imagem outros preferem não ter ruído nenhum e o Eric Kondiel permite essa maleabilidade de todas e a mensagem final é aproveitar o time de aplicação para extrair o máximo dessa ferramenta revolucionária muito obrigado era isso que eu tinha para falar muito obrigado obrigado pela apresentação realmente impactante a gente vê a qualidade das imagens parece que fica até mais fácil você ver a lesão você diagnosticar isso realmente acho que vai mudar um pouco o cenário e aí a pergunta é essa com essa essa mudança o Eric Kondiel ele vem para ficar mesmo você acha que esse é o deep learning ele após começar a usar o Eric Kondiel uma imagem sem ela vai vai realmente ficar em segundo plano a gente não vai ter mais essa essa opção o que que você vê aí de futuro eu vejo como um caminho sem volta o comentário que o Rob fez quando fala do da facilidade visual me chama muita atenção então como eu mostrei naqueles exemplos em que havia dúvida se a lesão mantinha as bandas de colágeno ou não foi o Eric Kondiel que mostrou que aquelas bandas de colágeno estavam lá então essa é a conspicuidade e a confiança que o radiologista precisa na hora de você dar um laudo Pihades 2 eu considero que o laudo Pihades 2 é o mais desafiador porque a partir do momento que você descarta alterações suspeitas você está tirando esse paciente da biópsia e fazer isso de forma segura é essencial para o radiologista muito bom muito bom legal doutor Alexandre mais uma vez agradeço o tempo a grande apresentação é sempre uma honra ter a palestra compartilhada com um grande conhecimento com a gente é muito bom obrigado 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 E aí Obrigado Obrigado Obrigado